Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula nessa nós vamos ter uma introdução sobre os namespace o PHP moderno ele exige que você utilize namespace em suas classes a gente vai ter uma introdução e conforme fomos evoluindo você vai ver o tão quão é importante e necessário a gente utilizar no space é importante você saber também que não é obrigatório mas é fundamental então aqui mensagem nossa classe mensagem eu vou dar início então colocando aí nosso nome space então vou dar aqui um enter já que espaço e para gente declarar o nome space basta você digitar então namespace em seguida você vai colocar aqui o diretório pai se a gente abrir aqui o projeto lá nosso projeto então eu tenho ali nossa pasta sistema que foi criada eu disse que você poderia colocar o nome que você quiser e você pode só que a partir desse momento é importante que você já tem um nome definido aqui o nome que você quiser você pode dar sistemas grandes e de grandes empresas eles guardam o núcleo ali do 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 sistema deles com o próprio nome da empresa por exemplo sinfonia Laravel é coordenar enfim vários frameworks utiliza essa nomenclatura então aqui eu coloquei sistema gente utilizar aqui como aprendizado mas caso você tem um nome de uma empresa você já pode colocar aqui lembrando que é importante que seja uma marca afinal se você for desenvolver vários sistemas esse nome pode ser qualquer um e claro que se for o nome da sua empresa quem for utilizar enfim ou se você for distribuir aí vai sempre lembrar aí da tua marca do teu nome então aqui tá sistema você pode colocar o nome que você quiser então aqui você define aí o nome do diretório é importante que esse nome aqui seja exatamente o que você colocou aqui inclusive com as letras maiúsculas diferenciando eu vou colocar aqui com letra maiúscula então sistema em seguida dentro da pasta sistema no meu caso aqui eu coloquei a pasta de nome núcleo você pode ter dado qualquer qualquer nome que você queira também para guardar aí as classes principais relacionadas ao núcleo do sistema ou seja o corpo nosso sistema então dentro da pasta no que eu tenho mensagem então aqui barra e coloco ali então núcleo ponto e vírgula no final perceba aqui né que está me avisando aqui que eu tenho o erro que falar psr-4 não é muito violação que o diretório ou seja o nome aqui não corresponde a nenhum diretório porque ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas então aqui no meu diretório sistema então aqui agora está correto está criado aqui meu nome space poderia organizar conforme você quiser e essa árvore de namespace tá bem simples a definição do nome space então basta você utilizar a palavra reservada no space em seguida utilizar aí o nome do diretório onde se encontra em sua classe lembrando que esse nome que sistema pode ser qualquer um que você quiser mas a partir desse momento como nós vamos posteriormente criar diversas classes é importante já seguir aí um padrão tá um nome fixo aí vou salvar aqui então coloquei aqui meu nome space definiu meu nome space como que a gente utiliza isso vou voltar aqui então nosso aqui o índex e agora perceba que ao que eu só definir o nome space eu já tenho um erro aqui minha mensagem ou seja não foi encontrada porque eu só dei uma instância aqui ó meu mensagem tá a partir de agora eu tenho que chamar a minha classe mensagem através do meu nome space então aqui deixa eu apagar isso aqui então a instância da minha classe agora new tem que vir através do nome space e aqui eu tenho que definir ele todo perceba que agora eu tenho aqui ó sistema uma barra invertida aqui pois esse meu arquivo índex não está no mesmo diretório de mensagem então ou seja tô utilizando aqui uma barra no começo depois aqui o nome diretório e depois do subdiretório ou seja núcleo e depois nós temos então nossa mensagem dessa forma aqui então eu chamei a minha classe mensagem não tá apresentando nenhum erro aqui então se eu salvar agora perceba que a minha classe então foi carregada corretamente utilizando o nome space então a partir do momento que você define o nome space você tem que chamar então ela através do nome space lembrando que tem tal include aqui esses incluídos são temporariamente bom entendendo isso entendendo aqui que a gente tá chamando aqui a nossa classe outra forma de chamar também a mais correta a gente vai utilizar então quando definimos o nome space é é utilizando a palavra reservada use então aqui ó use e aí eu vou chamar a minha classe que eu quero utilizar por exemplo nesse caso mensagem então novamente neste caso do uso aqui eu não preciso colocar a barra invertida de início aqui ele já vai buscar lá diretamente dentro da pasta principal sistema pasta pai subdiretório no que tá nossa classe mensagem ontem vírgula ali no final ao invés de agora de chamar que sistema núcleo mensagem basta eu vim aqui apagar tudo e agora sim eu posso simplesmente instanciar minha classe tanto faz aqui no final como a gente não criou em construtor a gente não falando de construtor tanto faz eu colocar aqui com parênteses ou não e através do construtor a gente vai ver mais adiante que a gente coloca aí os parâmetros de uma classe então tanto faz aqui vou salvar e temos aí o mesmo resultado então desta forma que se eu tivesse outra classe também de nome mensagem em outro diretório ou de outro fornecedor enfim bastaria duplicar ela aqui então aqui só como exemplo duplicaria ela aqui e aqui eu também poderia colocar um alias ou seja um apelido aqui eu coloquei por exemplo as e sei lá por exemplo msg dessa forma aqui eu poderia vim aqui nil msg que estaria chamando essa classe aqui lembrando que nós só temos um aqui né então eu poderia também colocar o apelido nos meus uso aqui dos nem space e aí eu poderia por exemplo se tivesse várias classes de login é muito comum que muitos sistemas tenham suas próprias casas de login então aqui eu poderia chamar diversas casas de login e definir aqui o apelido para cada uma e aí eu poderia jogar elas elas em variável colocar a instância como eu quiser que deste formato então é extremamente importante e fundamental trabalharmos aí com nome space então essa foi uma pequena introdução a gente vai estar sempre utilizando nem space então é importante ter essa ideia de como funciona eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula